Olá, minhas piruinhas do meu coração! Gente, hoje eu vim trazer pra vocês essa maquiagem, esse olho dramático. Muito fácil de fazer, assim, bem rápido, simples. Eu só usei três sombras, dois tons de marrões e o preto mesmo. Então se você quer aprender a fazer essa maquiagem aqui, vem comigo, tá? E assista até o final do vídeo. Vem comigo! Vou começar aplicando o pó aqui embaixo. Na pálpebra também. Eu passo bastante pó. Eu sei que a luz não tá ajudando muito vocês, mas eu vou resolver isso, gente. Eu prometo. Depois que eu passo pó, eu vou pegar esse tom de marrom aqui. Mas pode ser o tom que vocês tiverem. Então eu vou pegar esse pincel aqui, com esse tom de marrom que eu mostrei pra vocês. Eu vou começar aqui em cima, ó. Bem de levinho. Naquele movimento de vai e vem. Eu pego bem no finalzinho do pincel, que é pra ficar com a mão bem levinha. E eu vou levando. Movimentos de vai e vem ou circulares, tá? E vou esfumando. Eu morria de preguiça de esfumar. Aí a maquiagem não ficava legal. Na verdade eu não esfumava já. Aí a maquiagem nunca ficava legal, né? E eu não sabia porquê. Eu ficava revoltada. Aí já tá assim. Desfumadinho. Agora eu vou pegar um outro tomzinho. Que é esse aqui, ó. Esse tomzinho. Dessa palhetinha aqui que eu já fiz resenha pra vocês tá lá no blog. Resenha dessa palheta. Vou deixar pertinho, deixa eu ver. Porque tô indo lá na China e tô voltando. E vou por cima do marrom. E vou esfumando. É... com essa corzinha eu desço até manchando a pálpebra. Nada demais. Só manchando mesmo. A pálpebra é nada... Gente, continuem me mandando sugestões de vídeo, tá? Porque eu tô adorando. Eu já tô fazendo até uma listinha de sugestões de vídeo. Que vocês estão me mandando. Esfumei. Juntei as cores. Eu acho essa sombra tão bonita. Eu melequei aqui, mas dá pra gente conserta. Agora eu vou pegar outra sombrinha com o meu tom preto. Que é aquela mesma... Esse... Esse tom aqui preto. Vou pegar... Pincelzinho. E vou aplicar só do meio pra lá. Dando batidinhas. Não vou até o canto interno, não. Ó, já ficou. Aí agora... Eu vou esfumar. Eu peguei aquele mesmo produtinho... Aquele mesmo pincelzinho, perdão. Que eu tava esfumando as sombrinhas em tons marrons. Só que eu não peguei produto. Eu tô esfumando só com a sujeirinha que tava... Que tava no pincel. Aí eu vou esfumando. Bem fácil, gente. Bem simples. Eu quando eu via olho preto... Eu ficava... Vou depositar mais um pouquinho de sombra preta. Eu ficava falando... Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Mas deve dar um trabalho. Na verdade a maquiagem toda eu acho isso. Que maquiagem é mais linda. Porque a pessoa não sabe fazer muita coisa, sabe? Mas eu estou aprendendo. E esse olhão preto aqui... Eu aprendi com algumas diquinhas de um profissional. Que eu conversei. E ele me ajudou a elaborar. E eu vim mostrar pra vocês como pode ser bem fácil fazer esse olho. E a gente só vai esfumando, tá vendo? Eu acho que o que demora mais na maquiagem é o esfumado. Não que você tem que esfumar até ficar... Do jeitinho que você quer. Quando você acha que tá bom... Esfumar mais um pouquinho. Eu sei que tem vários tutoriais de olho preto. Mas... Acho que sempre tem uma que faz alguma coisa diferente. Que põe um toque dela. E assim vai, né? E o nosso olho já tá ficando. Ó. Agora eu vou pegar uma outra palheta. Essa palheta eu quase não uso, gente. Mas esse preto tem um... Um brilhinho. Então eu vou usar esse pretinho aqui. Esse tomzinho. Tá vendo? Eu peguei aquele mesmo pincelzinho do meu... Da minha sombra opaca. Dando batidinha. Não arrastando pra não tirar o produto de paz. Sempre, fácil e rápido, né? Se vocês observarem aqui no canal, eu sempre trago coisas fáceis. Só facilitar o dia a dia, né? Tudo é tão corrido, né? Agora, gente. Eu vou pegar mais um tomzinho de marrom. Aquele que a gente aplicou primeiro. E vou lanciando. Esfumando tudo. Aí agora eu vou pegar de novo aquele outro tomzinho. Esse marromzinho. Vai ser marromzinho bem bonitinho. E vem aqui em cima. Aí agora... Eu vou pegar meu lápis preto. Aqui tá cagado, né? Mas eu vou limpar daqui a pouquinho. E vou passar na linha d'água e manchar embaixo. Ó, a linha d'água. Manchar embaixo. E vou vir... Com esse pincelzinho aqui. Com esse primeiro tom. Com esse primeiro tom de marromzinho. Vou esfumar o preto. Agora eu vou pegar... Esse outro. E já emendando aqui, ó. Eu vou limpar isso aqui, gente. Que tá me dando aflição. Quase. Gente, tá quase chegando lá. Vou pegar... De novo esse pincelzinho. E vou pôr... Um pontinho de luz. Eu vou pegar essa sombrinha aqui, ó. Só aqui no ponto alto desse pincelzinho. Pra dar... Uma clareada rápida. E a gente põe. Pra não ficar nenhuma marcação. Tá quase pronto. Falta o que, ó. O que, o que, o que? O nosso turbo, né? Tem pronta, gente. Então, o batom que eu escolhi pra vocês. É... Com esse olho dramático. Não foi o nude. A maioria das propostas que eu vi. Eu estudei... É... Pra fazer. Pra vocês elaborar um olho. E a maioria dos tutoriais que eu vi. Os olhos eram dramático. E a boca nude. Eu quis trazer uma coisa meio que diferente. Eu não... Uma proposta meio que diferente. Então, eu botei um olho meio dramático. Mais dramático. Mas um batom meio que... Mais feliz, sabe? Esse batom é o... Por do Sol Carnaval da Eudora. Ele é um laranjinha super lindo. Deixa eu ler aqui certinho pra vocês. É isso mesmo. Coral Sol do Carnaval. Não tem porra de Sol, não, gente. Tá louca. Então, é... Foi esse o batom que eu escolhi pra vocês hoje. A maquiagem, ela é bem simples. Bem rápida de fazer. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Como a gente imagina um olho mais... Que um olho mais dramático seja. Né? Então, essa é a minha proposta pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu joinha aí pra mim. Tá? Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Tá ok? Seja bem-vindo. Até o próximo vídeo. Um beijo e beijo. E aí E aí Tchau.